Música Mais um Bahia, mais um Bahia, mais um Bahia, mais um título de glória Mais um Bahia, mais um Bahia, e é assim que se resume a sua história Mais um, mais um título de glória Em 1º de janeiro de 1931, nasceu o Esporte Clube Bahia com o slogan Nasceu para vencer 15 anos depois, ou seja, em 1946 Armando Bahia, olha aí de onde veio o nome Armando Bahia Monteiro, organizou uma torcida uniformizada E o professor Adroaldo Ribeiro Costa, compôs o hino do Bahia A partir desse momento, o Bahia ganhou corpo e alma Esse ano, em 2021, o Bahia passou a ser tetracampeão da Copa do Nordeste O hino do Bahia, gente, na minha opinião, é um dos mais bonitos hinos de clubes esportivos Por isso eu vou ensinar esse hino Para que os torcedores do Bahia, quem quiser aprender também Aprenda a tocar esse hino para acompanhar o Bahia Tocando o hino do Bahia, né gente Bom, eu cantei o hino do Bahia Acabei de cantar o hino completo Aqui no tom de Dó maior, tá Dó maior Esse acorde aqui Mas primeiro nós vamos falar do ritmo O ritmo do hino do Bahia E de qual a maioria dos hinos, né Ele é uma marcha, né Marcha E a marcha a gente toca ela assim Agora bem rápido, né É um andamento bem acelerado Que é assim, ó Agora vocês observem Que junto com esse movimento aqui da mão direita Eu estou pressionando as notas aqui do acorde E soltando, tá Que é para abafar o som Fica assim, ó Se eu pressionar as notas do acorde Qualquer acorde, né No caso do Dó maior E segurar Mantiver elas Pressionadas O som do violão fica assim, ó O som continua, né É um som longo Agora se eu fizer assim E soltar, ó O som fica abafado, ó Deu para perceber? Agora batendo Em outra acorde Ok? Entendeu aí? Então Para o ritmo sair certinho, né Ficar bonito A gente tem que combinar As duas mãos Para Elas tocarem dessa forma, né Uma colaborando com a outra Tranquilo? Aí vocês treinam bastante Para a gente passar para a parte da harmonia Esse foi o ritmo, né Agora vamos para a harmonia A harmonia são os acordes Eu vou dividir o hino em duas partes Para que vocês Compreendam melhor As explicações, certo? Então A primeira parte do hino Eu começo aqui no Dó maior É o tom que eu cantei a música, né Primeiro acorde O segundo acorde É o Sol maior Mas pode ser Sol com sétima Se você quiser O terceiro é o Fá maior Depois eu volto para o Dó maior Depois em seguida Lá menor Você pode fazer o Lá com sétima também Lá menor com sétima Se quiser, tá? Lá menor Mi menor Volto para o Fá maior Depois volto para o Dó maior E continuo, né Vou para o Sol maior Para o Fá maior E agora eu não vou mais para o Dó maior Vou para o Mi maior Tá? Mi maior Ou Mi com sétima Tanto faz Certo? Aí volto para o Fá maior Para o Dó maior Aí para concluir Essa primeira parte eu faço assim Fá maior Sol maior E Dó maior Então vamos entender a primeira parte Bom, bem ligado Vamos da tua matricula Somos a voz do campeão Somos do povo O clamor Ninguém nos vê sem vibração Eô, eô Vamos avante esquadrão Vamos ser mais um vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Agora eu vou explicar os acordes Da segunda parte E depois eu vou cantar Para você entender Eu vou tocar três vezes No acorde de Dó E três vezes no acorde De Sol maior, né Depois volto para o Dó maior E termino assim Tá? Aí fica assim Mais um Bahia Mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um Bahia Mais um Bahia E é assim que se resume a sua história Mais um, mais um título de glória Entendeu? Agora o hino todo, tá? Terminei de explicar a harmonia Das duas partes do hino Até o finalzinho No fim a gente termina Faz duas vezes isso aqui, né Tá? E é assim que se resume a sua história Mais um, mais um título de glória Agora pra vocês entenderem Tirar alguma dúvida que ficaram, né E entender também a letra Direto agora Samos da turma tricolor Samos a voz do campeão Samos do povo clamor Ninguém nos vence em vibração Eu, eu, eu Vamos, avó de esquadrão Vamos, serás um vencedor Vamos conquistar mais um vento Bahia, Bahia, Bahia Mais um Bahia Mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um Bahia Mais um Bahia E é assim que se resume a sua história Mais um, mais um título de glória Então terminei a harmonia Aí Também cantei a letra Pra quem tem alguma dúvida A letra tá certíssima, tá? E também a melodia, né Tá aí o hino do Esporte Clube Bahia Em videoaula Para vocês aprenderem a tocar, tá? Então mais um Bahia Um grande abraço